Música Você conhece os dias da semana? Conheço Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta Vai, vamos Segunda, terça, quarta, quinta Sábado Depois da quinta é o quê? Quarta, quinta Segunda, terça, quarta, quinta Quarta, quinta, seis Opa! Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco mais cinco? Dez Levanta as duas mãos pra gente, pro pessoal ver Você vai contando pra mim, vai lá Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Puta merda, um a mais, não, só... E aí? Estranho, né? Já sabia que você tinha onze dedos? Não, tô vendo dez. Dez, dez. Nunca fez. Tá certo? Não. Não, o que tá faltando? O que tá faltando? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez... Puta merda, bete. Ah, o seu tá certo, então. O dela tá errado, né? Deu dez o dela, tá certo. Deu dez, dez. Dez. O que tá faltando no dela, então? Tirar um. Tirar um. Passa lá mesmo? Paulo. Paulo, você veio com quem aqui? Minha mãe e meu pai. Ah, legal, cara. Prazer, viu? É a primeira vez no show? Hum. Hum? É a primeira vez? É. Tá gostando? Aham. Tá cheiroso, mas que piteadeira de puta. Vai querer se afastar. Que que foi? Não tô entendendo nada. Tá cheirando mais do que não sei o que. Não, deixa, deixa pra lá. É, mas é bom, né, o cheiro. É. Legal, cara. Só, obrigado por ter vindo, tá? Legal, só largar. Que perfume é esse aí? É. Puta merda. Não, que isso? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.